Olá, eu sou o Marco Mendes, tenho uma exposição imigual no Espaço Mira e laburo este dia de nove. Os quadros que aqui vêm fazem parte de uma narrativa, de uma história, irão ser páginas de um livro que ainda não está terminado, mas que já dá de alguma forma para ler. Vão haver, no fim, algumas imagens interessas que aqui vêm, mais ou menos no final. E a história não é nada de especial, é o meu dia-a-dia, que basicamente fala das pessoas que me rodeiam, da minha família, dos meus amigos, do meu namorado, e uma série de vicissitudes, experienciadas desde, mais ou menos, a pandemia até ao presente. Esta narrativa decorre maioritariamente no Porto, embora também se lujam alguns episódios muito chiquinhos, na Figueiredo da Foz, e até em algumas paisagens que aqui estão, sobre uma viagem que fiz a França e que andei convido meu a pintar ao ar livre, como aos imprescindistas antigamente. Portanto, é uma exposição que vai trazer memórias e vai evocar a experiência de muita gente que vive aqui no Porto. Também há uma parte da história, perto do final, em que se representa o São João. e a maior parte das pessoas do Porto irão reconhecer o sítio onde correm essas passagens, como nos guindalhas, para sair com um tomo livre, várias vezes. Eu gosto de desenhar e pintar de todas as maneiras possíveis, usando todo tipo de registros, desde coisas muito esboçadas, até imagens mais trabalhadas, que me moro, às vezes, muito tempo a concretizar. Desde formatos muito pequenos a formatos muito grandes, a escolha do registro, do formato, da técnica, tem a ver com vontades no momento, mas também com aquilo que a imagem, por vezes, pede. Quando são imagens que precisam de cor, vou para a cor. Quando a cor não é importante, tenho tendência a usar mais o monocromático. E também tem a ver com a informação que algumas imagens precisam em detrimento das outras. Quanto mais informação, em geral, maior tende a ser o trabalho. Mas, às vezes, também é um bom acaso. E pronto. Eu não sou uma pessoa muito constante. Relativamente a uma passagem aqui na história que mostra imagens da Guerra do Lucranano. A história representa, num fundo, uma cotidiana e essa passagem alude à maneira como coisas que se passam noutras latitudes também fazem parte da nossa vida. Neste caso, a guerra, neste caso, a guerra da Ucrânia. E que se liga também com outras partes do livro. Há aqui uma parte que descreve a zoença da menina drasta. Que também está a sofrer uma espécie de invasão no seu sistema imunitar. Há várias dimensões mais negras nesta negativa. Que depois, como nas nossas vidas, são contrabalançadas com outras partes mais luminosas. Como é, por exemplo, aqui do São João. E toda a parte da minha relação com o meu namorado, que tem mais luz, é a vida.